Música Galera nesse vídeo eu trago para vocês mais uma dica de aplicativo beleza Dessa vez botam quick settings tá bom Tá aqui na play store gratuito e tudo mais Óbvio vai ter micro transações né como a maioria dos aplicativos Mas eu vou apresentar logo aqui para vocês Como o nome já diz né boto quick settings Basicamente esse botãozinho aqui que vocês estão vendo ó Você desliza para cima E aqui você tem a barra de notificações com o visual do Android Pie certo É bem fluido tá Tô gostando bastante Mesma coisa da barra daqui de cima tá Porém ele vai ter esse botãozinho E aí você vai conseguir deslizar tá Tudo funcional aqui tudo funcional mesmo Dá para você personalizar tá ligado Colocar de Colocar várias funções nele Né vamos entrar nele aqui ó Claro o primeiro quando você instala ele Você vai ter que dar todas as permissões Tá isso é normal padrão Para esse tipo de aplicativo Como eu falei de micro transações ó Para você desbloquear algumas funções Você vai ter que comprar o Pro Beleza ó Aqui você tem ó Deslizantes né Aqui você vai ter Ahn Os deslizantes basicamente são essas barras aqui É que você pode estar Deslizando né Como o nome lá Já indica né Eu ativei todos os de volume aqui Mas foi só mesmo para vocês verem Eu curto mais Sem os de volume Porque ó Já tem um botão No celular específico Para volume Ó Então aqui ele vai ficar Só com o do brilho Vai deixar ativado só o de brilho ó Você clicando aqui Você consegue a internet É automático E manual É funcional Beleza A barra Bem Bem interessante mesmo Ó Cores Que você vai ter que comprar Para poder modificar Mas O tema que já vem nele É um tema muito bonito Então Basicamente O tema padrão do Android Pie Certo Bem bonito mesmo O aplicativo Tá tendo umas quedinhas de frame Porque Eu tô gravando tá Meu celular não é tão potente Tão Né Cês tão ligado Mas antes de gravar Ele tava super fluido Pode ficar tranquilo Esse aplicativo é leve Não gasta bateria né Pelos comentários Que já vi É bem Bem de boa Esse aplicativo Apesar de ficar Sobreponto Outros apps né Ficar sempre rodando Em segundo plano Obviamente Mas enfim Bem econômico A alça né Que é o botãozinho Que você pode estar Modificando ela Da forma que você quiser A posição A imagem Né Se consegue esconder A alça também Que é bem interessante Escondendo a alça Que é só você Ó Né Fica bem discreto Bem da hora Beleza Vamos voltar aqui Ó Ocultar a alça Quando o teclado Tá aberto Né Ele vai ocultar Ocultar em modo Paisar Enfim Vamos por os outros Aqui ó Layout Número de linhas Número de colunas Que basicamente Linhas e colunas É isso aqui ó Linhas Colunas Né Então Duas linhas Quatro colunas Como tá indicando aqui Número de pequenas colunas Seis Eu não sei Onde estão Essas pequenas colunas Deixa eu dar uma olhada aqui Ah Provavelmente são essas Né As seis Entendi Raio Dos cantos do painel Tá em dez Aqui é o raio Provavelmente O padrão Do Android Pie Né O formato que vai ficar idêntico A barra do Android Pie Espaçamento Do painel Né Seria Eu creio que A distância do fim do painel Até o começo da barra Né Porque no Android Pie Agora ele tem esse espaçamento Ele não vai ficar topado Aqui ó Que nem a barra do Android Oreo Né Espero que vocês tenham entendido Né Icones do sistema Aqui você Né Aqui são as opções Que ele dá Já vem ativado tudo Beleza Ocultar texto do bloco Vamos ver o que é que fica Ah O que é que mudou Cara Vamos ver aqui Ah sim Vai ter Mudou o nome Aqui né Então cara Eu prefiro Ser um nome Pra falar real Fica bem mais clean Né Bem mais Bem mais bonito Na minha opinião Vamos ver o que é que tem mais Aqui ó Perguntas frequências Enfim Aqui você pode fazer backup Cara Agora que eu tô vendo Tem uma aba de configurações Avançadas O tema da aplicação Aqui é o tema apenas do aplicativo Né Pra você mudar o tema da barra Em si você vai ter que comprar Enfim cara Aqui tem vários Algumas né Algumas configurações avançadas Nada que me interesse Dicas Aqui tem algumas dicas também Até a oposição do gatilho Do gatilho do manípolo Né Você pode estar removendo Tem aqui ó Várias Tasker Tasker é aquele aplicativo Que Sei lá Modifica o Android totalmente Provavelmente eleição Do mesmo desenvolvedor Gostei Né Então Esse é o aplicativo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo né Basicamente Como você consegue ter aí A barra De De notificações Do Android Pie Porém Na Na real Nem a barra de notificações Né Que já é a barra de tarefa Mesmo Porque aqui não vai aparecer notificações Enfim A barra de tarefa Do Android Pie Beleza Na parte inferior Que é a parte Na minha opinião Mais acessível Beleza Se eu for Continuar Dá o like Dá o like Tá bem pertinho Do botão Beleza E é nóis Galera Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau